O que é nacional é bom Adoro um homem bonito, meio e sensual E quando eu o procuro só acho em Portugal Por isso eu estou aqui de alma e de coração Para me fazer feliz tem que haver muita paixão Gosto de um homem charmoso para me enlouquecer Mas para nos dar amor sou um homem português Por isso quero pedir com muita dedicação Se me queres fazer feliz ouve bem este refrão Adoro um homem português E do alto em poção O que é nacional é bom O que é nacional é bom Adoro um homem português Vou te dar o meu batom O que é nacional é bom O que é nacional é bom Adoro um homem gostoso e com ele namorado Há casas como os de casa e bem que não há igual Por isso quero pedir com muita dedicação Se me queres fazer feliz tem que haver muita paixão Gosto de um homem charmoso para me enlouquecer Mas para nos dar amor sou um homem português Por isso quero pedir com muita dedicação Se me queres fazer feliz ouve bem este refrão Adoro um homem português Adoro um homem português E do alto em poção O que é nacional é bom O que é nacional é bom Adoro um homem português Vou te dar o meu batom O que é nacional é bom O que é nacional é bom Adoro um homem português Adoro um homem português E do alto em poção O que é nacional é bom O que é nacional é bom Adoro um homem português Vou te dar o meu batom O que é nacional é bom O que é nacional é bom Adoro um homem português E do alto em poção O que é nacional é bom O que é nacional é bom Adoro um homem português Vou te dar o meu batom O que é nacional é bom O que é nacional é bom O que é nacional é bom Amém